Natália, você quer eliminar 20 quilos? Isso, 20 quilos O que é que levou você a pensar, a imaginar, a ter um objetivo de eliminar 20 quilos? O que é que levou você? A questão da saúde, né? É melhor pra gente, pra saúde, é isso, né? Tem hora que a gente tem que acordar e fazer alguma coisa O que é que levou você a pensar, a ter um objetivo de eliminar 20 quilos? O que é que levou você a pensar, a ter um objetivo de eliminar 20 quilos? O que é que levou você a pensar, a ter um objetivo de eliminar 20 quilos? O que é que levou você a pensar, a ter um objetivo de eliminar 20 quilos? O que é que levou você a pensar, a ter um objetivo de eliminar 20 quilos? O que é que levou você a pensar, a imaginar, a ter um objetivo de eliminar 20 quilos? O que é que levou você a pensar, a ter um objetivo de eliminar 20 quilos? O que é que levou você a pensar, a ter um objetivo de eliminar 20 quilos? E, ah, é melhor pra gente, pra saúde, é isso, né? Tem hora que a gente tem que acordar e fazer alguma coisa Olha, pra participar desse desafio menos 20 quilos, tem que ser aluno aqui do estúdio É de Jesus, tem que ter pelo menos dois meses treinando aqui E a nossa equipe vai avaliar se, né, essa pessoa que quer participar realmente Ela tem todos os requisitos aqui que a nossa equipe exige E a Natália passou, né, nesse requisito Ô, Natália, você é focada, né, Natália? Da turma aqui, você é mais focada, aquela que tá ali faz exercício, né, não reclama, faz certinho Que legal, né? Faz com dedicação, né, Natália? Isso, isso, tem que fazer, tem que pegar firme Olha, Natália, eu já tenho mais de mês treinando aqui E já deu pra ver resultado já, Natália, parabéns pra você O que você fez? Mudou a alimentação, Natália? Sim, mudei a alimentação, diminuí, cortei fritura, doce, refrigerante À noite, só salada Foi difícil você mudar esse hábito na alimentação, Natália? Foi um pouco difícil, porque a gente é acostumado a comer só bobeira, né? Como dá aquela vontade, sim, sabe, de comer Você sabe o que é, né? O que você faz? Ah, a gente vai e come outra coisa, come uma maçã, né, finge que é um doce E aqueles amigos que comem só coisa errada? Como é que você faz pra lidar com a situação, junto com esses amigos, Natália? Ah, a gente tenta evitar um pouco, ficar saindo junto, né, pra gente não cair na tentação Como tá a sua cabeça? Porque tem amigo, né, que te ajuda Olha, parabéns isso aí, mas tem amigo que atrapalha, né? Ah, mas você é boba, vai, lega-te comigo o que é bom Como é que você trabalha a sua mente pra não deixar, levar pra essa conversa negativa, Natália? Como é que você faz? Sim, sim, não, mas tá todo mundo me apoiando, a família, meus amigos Tá tudo dando força pra mim conseguir Quando você olha aquela roupa, sabe, que serviu em você, que hoje não serve mais O que você pensa, Natália? Ah, a gente se anima, né, fica com a autoestima baixa Você fala assim, peraí, em breve, em breve, eu tô aí dentro de você, né? É verdade Natália, a gente mora dentro do nosso corpo, a gente tem que cuidar do nosso corpo, né, Natália? Verdade, verdade Exercício físico não é somente para emagrecer É pra ter qualidade de vida, é pra ter uma vida prolongada, uma vida sem remédio Tem pessoas que gastam 200, 300 reais na farmácia Não é porque não cuidou da saúde Você teve uma iniciativa boa, tem o apoio dos amigos, isso é muito importante, né, Natália? É verdade, isso é importante Natália, qual das pessoas que, como você, quer emagrecer, mas não consegue Qual a sua palavra de motivação pra incentivar essas pessoas também a ter uma vida melhor, né, Natália? Qual a sua palavra de motivação? Ah, a gente tem que pensar, né, na gente mesmo, a gente tem que tomar a iniciativa, né, e pensar Não, agora a gente vê uma roupa, a gente fala, não, daqui um dia eu vou conseguir entrar, eu vou pegar firme E tem que ir lá, a gente consegue Olha, a alimentação é muito mais importante que o exercício físico Importante, os dois têm que caminhar juntos, tá? Por causa da qualidade de vida, tá? Por causa da saúde Natália, sobre os treinos aqui, o que você tá achando nos treinos? Qual a aula que você mais gosta, Natália? Olha, eu gosto do jump e do step, eu mais gosto Legal, que sua bastante, perde bastante calorias, Natália? Sim, bastante Natália, menos 20 quilos, se você já tem uma meta já, quantos meses você acha que você vai conseguir, então, eliminar aí, menos 20 quilos? 3, 4 meses Nossa, olha, vamos até que perdemos de 8 a 9 quilos por mês, né? Vamos lá Ou mais, né? Se você perder, por exemplo, 20 quilos, se você perder 6, 7 quilos, aí vai chegar tranquilo, né, Natália? Sim Parabéns pra você, Natália, e muito obrigado, pessoal, que tá te apoiando, né, Natália? Pessoal nas redes sociais, vai lá, Natália, você vai conseguir, Natália! Sim E vamos puxar a orelha do pessoal também, que tá oferecendo comida, né, que ir embora também, né? Sim, pode Mas isso é pra provar que a Natália tá focada, né, Natália? Sim, sim Natália, vamos lá, então, vou pro treino de hoje, o que você achou do treino de hoje? Treino funcional? Eu sei que a Natália suou pra caramba, né? Suou bastante Isso é bom, né, Natália? Sim, bastante, é muito bom Sexta-feira, só os guerreiros, né? É, tem que ser forte Tem um pessoal que fala que sexta-feira vem só os fominhas Mas eu não falo que é os fominhas, mas eu falo sempre o pessoal que é focado, o pessoal que tem objetivo, o pessoal que quer realmente emagrecer Muitas pessoas entram, mas poucas pessoas têm foco, têm objetivo E você, exemplo, Natália, que você tem foco, tem objetivo, tem meta E já, a gente já dá pra perceber, já, é resultado, já em você Já tá, se você já viu o resultado em você, já visível, já, Natália? Já, já, já tô conseguindo sentir, nas roupas principalmente Legal, então, pessoal que está curtindo aí, a página do Facebook Pessoal do Instagram, pessoal do YouTube Vamos aí curtir, vamos incentivar a Natália Ela quer eliminar 20 quilos Vamos lá, Natália, pro treino de hoje, vamos lá? Vamos lá! Dendo funcional! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau